Já voou o primeiro. Já sabe que é a bomba, já sabe que é a bomba, Gai. Já levou o segundo. Que isso? Caramba, calma. Que isso? Calma, Fer. Que isso? E ele quer mais. Ainda saiu de P250, bocão. Volta para onde você estava, Fer. Isso, é aí mesmo. É aí mesmo que o bicho vai pegar. Caramba. Isso é o Fer. Isso é a dona morte, cara. Olha. Ai, dá na cara dele. Não, beleza. NT, NT. Calma. Calma. 4x2. Eles são perigosos. 20 segundos. 21 segundos. Tinha uma bala aí na USP. Agora dá o reload. Ele nem pegou a C4 ainda. Tem que trabalhar o round, time do Brasil. 10 segundos, 9 segundos. Fica a 3x2. O pessoal sai. Meu Deus, vamos aí. Alô, Bolts. Que isso? Deu tempo, bocão. Com uma plantada. Ganhamos! 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 Tchau, 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 tchau Obrigado.